Mais uma vitória na CACI, pessoal. O que a gente conseguiu? Que uma aposentada conseguisse ter o direito ao plano. Você está no canal do Sindicato dos Bancados de Bauru região, eu sou Paulo Tonon, e a pessoa trabalhava no banco, nossa caixa, quando ele foi comprado em 2009 pelo BB, e, como todos sabem, não houve o direito de quem era da nossa caixa ter acesso tanto à CACI, que é o plano de saúde dos funcionários do Banco do Brasil, como a Previ, que é o plano de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Então, essa bancária continuou com o Economus, que é o plano de saúde e previdência da nossa caixa, só que o que aconteceu desde então, pessoal? Desde então, o Economus não teve uma renovação de funcionários, todo mundo foi envelhecendo, porque não tem mais concurso, né? E aí, é óbvio que as mensalidades do Economus foram ficando cada vez mais absurdas, né? Hoje, para você ter direito ao Economus, você já começa pagando R$ 2 mil para cima. E é claro que um aposentado tem condição de pagar R$ 2 mil de plano de saúde. Óbvio que não, né? Então, o que foi feito? Ela procurou o sindicato e a gente ajuizou uma ação que conseguiu ter sucesso. Para quem não sabe, a CACI, você aposenta e não paga um valor fixo, como no Economus por faixa etária. Você paga 8% do seu salário. 4% do que você pagava na ativa e mais 4% do que o banco paga quando você está na ativa, mas você passa a pagar a partir do momento que você aposenta. Então, pega o salário da pessoa de aposentadoria do INSS, mais o salário de aposentadoria do Economus, soma, desconta 8% e aí você tem o valor do seu plano de saúde da CACI. Bem menor do que o Economus, né? Então, a gente está muito feliz. O juiz entendeu que houve um ato discriminatório, por isso que ele deu essa sentença. Porque como assim você contrata o funcionário e não dá o direito dele fazer o acesso ao plano de saúde que todos os colegas têm? E acabamos resolvendo esse impasse com sucesso, felizmente. Compartilhe essa informação para ela chegar no maior número possível de pessoas e vamos deixar o seu like aqui embaixo e comentários.